Música Bem que é meu people, bem vindos a mais um vídeo do meu canal Se vocês viram no vídeo passado ou se me acompanham no instagram ou no tiktok Vocês sabem que eu no momento sou a rapariga Prontos Vamos começar Cara, sou a rapariga mais feliz desse mundo porque os meus pais e o meu irmão estão caros. Eles saíram para tratar de uns documentos do meu irmão e voltaram agora. E eu vou sair com o meu irmão para fazer compras. Ele tem que comprar roupa de frio. E eu vou com ele. Pensei que eu não morava, mas na verdade eu estava com a linha aí para o Mac comer e depois voltar para casa, mas vão já falar que eu estava andando a comer porcaria. Se calhar eu vou comer no shopping com o meu irmão. Também nem sei que horas é que passou o teu carro. Já vai. Ih, não abriu a porta. Não abriu a porta aqui em cima. Um sorriso. Um sorriso. Bye. Eu gosto. Também nunca provei muito bem. É. É só. Prova, papo. Só para gostar de tudo. Então prova. Eu não gostei. Eu vou provar. Não é que eu gosto. Sabe a batata quanto a... Eu prefiro as croas. Cinco? Nota cinco. Vamos a nota. Vinte. Eu adoro as tanhas. Primeira loja New Yorker para ver já as roupas do Bruto. Agora o nome dele vai ser Bruto. Porque lá no meu Instagram... Uh, eu acho que sou cute. Já lhe roubei uma roupa. Já lhe roubei esse hoodie. Não roubei, mas fica bem com o meu Watsuit 2. Já lhe roubei bonita. Você está vendo uma risa, ó. Nossa, eu lhe vou pritinho. Conseguiste uma coisa? Estás a ver os preços? Não. Olha aqui o permissions. FlorinaBenny. They look good. Those big boots. Bariyariyariyariyariyar. Ele entregou as coisas dele para poder pagar aqui na caixa. Na caixica. Na caixica. Música Já acham que eu visto bem agora quando tem dinheiro, quando for rica? Quando for rica vais vestir mais Vamos dar confiança Vamos almoçar aqui no Chimarrão Confine também quanto difícil é Se diz 100 pessoas, onde é que querem comer? Nunca vi Não parecem duxas, tudo é que sou eu Vamos ao meu carro Como fomentar a rebelidade entre os primos? Qual que é o jogo? Que envolva competição Essa pecanha está quase Sai do prato andar Esse é o teu coração E eu sou o teu ex Está bem bom Está bem bom Sem ironia, está bem bom Até abrir a calça Ah, discutir game, meu Deus A Boss Queen veio pagar doces para nós Rich Cazen Vi umas gomas de Coca-Cola De nada De nada Está tudo? Sim Viemos aqui a Fnac E acho que a seguir vamos ao Continente Para tentar encontrar Dados Para jogar Ludo Ou como nós gostamos de chamar Non-te-tits Aqui tem 1 1, 2 Já tem 1 noito em doce Não sei como é que se joga isso Esse jogo trazia um bom problema em casa Na verdade todos os jogos trazem um bom problema em casa Porque eu e meus pais, o meu irmão Primos, tios, tudo Somos muito, muito, muito competitivos Então aquilo é ficar irritado até com as mínimas coisas Não tem dados aqui Vamos tentar ver no continente So cute Como é que está a coisa? Não está tecretaria Eu também Como é que está a coisa? Olha o bicho do tos Olha o bicho do tos Olha o bicho do tos Olha o som Olha o som Olha o som Agora sim, é Natal Olha o som Ah, deixa eu continuar Ah, deixa eu filmar Ah, deixa eu filmar Eu acho que ele foi distraído, ok Ok, vou fingir que eu distraído Eles são lá fora e estão aqui dentro Ok? Estão aqui fora e estão lá dentro Can I have your daughter for the rest of my life? Say it, say it Does I need? Isso não Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, não sei o que vai. Ah, não acabei mais. É a Criis, é a Criis. Ok, ah, fica assim. Faltam os cheitos, eu me expondo. Não, não, não tem que fazer. Não, não tem que fazer. Não, não tem que fazer. É, não tem que falar. Eu só sei fazer bem. Eu só sei fazer bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei coisa. Ah, ah, ah. Vamos jogar Ludo, famoso não te irrites. Isso aqui é futebol? Que guia pra chamar isso? É isso. Saúde. Depois a mãe cai, não filmar nem todos. Está resolvido. Tem que ser cena pra entrar, né? Já, não traçará. Não. Tira aí três. Ah, eu joguei assim. Joga muito. Tem que ir pra Cracos, tem que ir pra Mildo. Bom. Entra duas aqui. Aqui. Tenta abrir. Tenta abrir. Depois tem mais dois danos pra jogar. Pois, tá vendo? É assim que se joga o papá. Mais quem? Seis. Sinhunders inscription. Ah. Isso não dá para ser. Não dá para Xônia. Não dá para ficar ligger. Quem? Você tem isso? Não dá para que actione sempre na minha porta. Coisa tem uma coisa onde dado. Sim. Obrigada. Quando você heads cão, tá vendo? Obrigada. hob sacrifices, trocagemO milagremas. Então dám Namen com você. Quisa Kherson. Não, 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 não. Tem uma batata O que? O que? Não vi! Eu estava a apertar Não está a apertar Mas agora vovó põe em perigo Jesus Cristo O que? O que? Não vi! Entraste? Entrou, entrou Entraste! Entrou, entrou Estás aqui O que está a fazer o René aqui? Está a dormir? Não está bem? Não dá para te ver Está a dormir? Pode ser mentira, mas ainda. Pode dormir? Não está nada. Arrola a boca. Não lembro que estava. Até endelitava aqui o boche, mas nós já somos íntimos aqui, né? Então não dá para se fazer muito. Continuo com o meu sabão esfoliante da Multicare. Lavar a cara com anel e piscin é um perigo. Eu não tenho noção. Isso se pende aqui no anel. Vamos saber como é que a polícia bate. Estou aqui a tentar tirar o rímel e o eyeliner. Espero que... Ah, está ruim, está ruim. Estou pelo menos saindo. Saindo, saindo, saindo. Esse gel que eu comecei a usar, que eu vos mostrei no vídeo passado. Depois, com a outra escova, tenho que lavar a contenção. E a contenção de baixo. E hidratar os lábios, que eu consigo sempre fazer feridas nos lábios. Agora estou linda, limpa e cheirosa para dormir. Agora viemos aqui para a minha avó. A minha mãe e a minha tia estão na cozinha a preparar o almoço. E eu vou me fechar aqui no quarto, no meu ex-quarto, né? Quando eu vivia aqui na minha avó. Quem não segue sabe desses bolichos aqui. Quem já não segue há um tempo sabe desses bolichos. Principalmente no TikTok. Eu morro mesmo nesse cenário. Eu vou me fechar aqui com o computador da minha prima. Para fazer o meu trabalho no limpo de idade. Porque ainda não acabei. Porque são vários trabalhos. Eu vou me fechar aqui no quarto. Mostra a marca que ele pôs. Mãe, está aqui. Está bom, está bom. Mostra a marca que ele pôs. A Momo. Põe. Onde está a marca? A marca é essa? Você tem a marca também. Você tem a marca o nome dele, a marca. Martim, o que? Você... Põe zero. Você procurou uma imagem no YouTube que confirmasse se eu te escrito. Mas depois que eu vi Karen num sítio e você marca. Põe zero nisso, pá. Martim, Martim. Põe zero. Põe zero. Põe zero. Põe zero. Põe zero. Batoteiro. Eu pus Michael Kors. Eu pus Marni. Então é 15. Se Batoteiro e o Martim. Daí para frente não põe nada. Martim, amanhã. Agora, celebridades. Maria Ventura. Esse é quem? Esse é quem? E a Mostra. Gosta muito. Maria Ventura. Você está professora de geografia? Celebridades, pus Michael Jackson. Está bem? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael. Michael Jackson. Cinco. Cinco. Animais macacos. Macaco. Maria Ventura. Você foi, ainda por cima, é posta no Instagram. Quer dizer, você vai procurar alguém que tenha o nome para confirmar que existe? Eu já li, conheci a... Conheci assim, é pá. Tá bom, vai. Animais, macaco. É zero, dez, dez. Você não... Qual é o nome? É Miguel. É Miguel. Não, dá questão para a teteira, desculpa, é? É o seu. Tem dez. Não, dez. E a Elene com H. E aí, mas também dá para... Não, é aquelas diáfalas, é como é? Você também é, Renato. Você vai acudir o teu primo. Paísos, Ecuador. Eslováquia. Inglês, né? Inglês, né? Objetos elásticos. Ih. Elásticos. Escadote. Essa foi. É, cara. A garrafa. Nada. Você se achou, por exemplo, que não escreveste. Ele põe na primeira letra e depois fala assim. E depois pensa na hora. Já vi que depois daqui não tem mais nada. Então não vale a pena inventar isso. O que é o nome dele é daqui, Moezo? Erling Haaland. Ela Max. É. Ela Max. Ela Max. Como é que ela... 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 Ela Max. Ela me gosta de igreja, né? E por tanto é que conhecemos dele. É daqui, Moezo, nem se inscreveu no nome dele bastante. Está aqui. Ali, mais... Égua. É dama do cavalo? Oh, 20? Eu tenho 20. A mamã fez anos agora. Já são meia-noite e 40. Mais ou menos. De dia 31. São zaninho e aniversário, mamã. Já é meia-noite. Olha. É até o fim de vocês. É muito bom. Eu estou nesse momento a viver as consequências de não ter finalizado o meu cabelo ontem. Não sei o que vou fazer para fazer o meu cabelo. Eu tenho que estar bonita. É uma coisa muito boa lá para o meu cabelo para foda. Consegui comprar umas flores no pingo doce para minha mãe. Não eram as mais bonitas que tinham lá. Mas eu espero que ela aprecie. Pronto. O gesto. Também as mais bonitas que tinham estavam ainda por desabruxar. E eu queria que ela aproveitasse as flores dela agora, né? Vejam flores as suas que vocês amam enquanto elas ainda estão em vida. Tenho aqui meu vestido já preparado. Que eu sei que isso é a única coisa que eu me garanto. Meu vestido e minhas sandálias brilhantes são as únicas coisas que eu consigo me garantir. Agora cabelo, meus irmãos. Comprei isso no chinês. Essas que eu já mostrei aqui no vlog. Estufa de cabelo que parece cauda de algum cão. Mas eu vejo um potencial nessa. Eu vejo um potencial para fazer um coco bonito. Meu pai já liberou a casa de banho. Vamos começar com o Get Ready With Me. Vibes. Vou entrar no banho. Lavar o cabelo. Música alta. You already know how it goes. Também fui tomar banho. Nunca quero fazer o cabelo com ela lá. Então vou fazer aqui. Deixa eu me surto. Vou tentar fazer uma coisa para baixo. Um puxinho para baixo com o meu coco das tias. Vou sair bem. Trust the process. Hello vlog. Já estamos na minha avó. Acabamos de jantar agora. Quer dizer, nós depois não estamos a jantar. Minha tia também. Também já comi. Enchi a pança. E agora vou tentar ver o que eu vou usar de maquiagem. E agora vou tentar abrir aqui a mala de maquiagem da minha tia. E ver o que eu consigo usar para o meu tom de pele. Consegui caçar aqui uma base. Que parece mais ou menos da minha cor. Não. É mesmo mais escura. Mas vocês espetam aí um concealer para ver se não fica da mesma cor. Encontrei esse rímel que é da Maybelline. Então deve ser melhor do que o meu da Kiko. Esse lápis de sobrancelha. Isso deve ser de pó. E isso aqui é a escova de... Não é escova. Qual o nome disso? Pincel. Esse aqui é o pincel de base. Esse é o pincel de pó. Eu sei isso porque ando a observar a benela. Isso é um pó. Isso aqui é um fixador de maquiagem. Que sinceramente se agita é novo nada mais. Vou esforçar. E aqui tem a minha maquiagem. Que são só coisas de olho. Já vou usar esse body lotion. Que já vem com um cheirinho para experimentar. E depois para o corpo também vou usar o olho Johnson. Porque a baúca está amarrada. Esse mamba aqui, Katinga, também está amarrado. Quero usar essa mala para complementar o meu look. Eu estou bem ansiosa para vestir uma vestida. Mas eu vou fazer a maquiagem primeiro. E vendo o que é que isso vai dar. Isso não está a poder. Mas é só coisa. Não me encostar em muito. Também não tirar fotos muito perto. Tirar fotos sempre com óculos. Para esconder esses dois delineados. Que não tem nada a ver um com o outro. A gnele é uma ingrana. Isso é o quê? Eu acabei de lembrar. Né? Agora que tirei a roupa. Meu vestido é caicá e eu não tenho as axilas do piladas. Ainda bem que isto é uma festa. Numa discoteca que eu sei que só tenho mais velhos. E estou com os meus pais. Porque imagina se eu tivesse que ir para um boda. Tipo, se eu tivesse que ir para um dox. Estou sem as axilas do piladas. E não tem gileta aqui na minha mão. Essa casa do baile não tem muita coisa. Ignorem só. Mas uma cabelo assim. Com um puxinho pequenino. Não está mal. Então se eu não tiver cabelo. Por favor, é uma assim. Olha só que eu fico vestido. Não, nem dá para ver. Mas deixa eu ver. Não está bom. Esse é o meu puxinho das tias. Fuso o cabelo das tias. Não está mal. Não está muito diferente. Eu sou bonita. Não está lá aquelas coisas. Aquelas crocâncias. Mas também quem vai me ver? Vamos dar o do baile nas fotos. Mas tem que deixar bem bovita. Mas de perto, tudo à toa. Vocês não estão entendendo já que eu vou ter que passar a noite toda assim. Porque aqui está uma selva de Miami. Esqueci-me completamente do coiso. É tão bonita. Essa casa do baile está uma confusão, é? Não posso fazer nada a casa do meu avô. Não é muito calma. Aqui a gente pode. Uma gacha é mesmo bonita. Aqui não tem mesmo discussão. Não sei bem, mas tu tens algo que as outras não têm. Quero saber se vais ficar comigo. Se vais ficar comigo. Onde é que vais? Deixa eu ver a reação da minha mãe. A mão vestida. Mami, o que achas de mão vestida? Será que o sexy? O que é que vai ser? O que é que vai ser? Olha o mocoxinho das tias que encontrei no chinês. Bem lindo, né? O mocoxinho também. Ainda falta... Eu tenho que fazer uma coisa. Mamã, deixa a minha coisa. Eu vou andar com as coxias baixadas. O que é que já deixa aquecer assim do que? Mamã, está frio. Lembrei lá que eu tinha uma floresta embaixo dos tuatros. Você pode puxar. Mamã. Então, a mãe, vou laçar o cabelão, então. O que? Não, eu só lavei e fiz o poxinho mais. Vamos ver a reação do meu pai. O que é que é a filha da tua filha? Jesus. Eu não vou entrar lá fora. Você é bonita? Sim. Você tem meus sandalias? Não, precisa mais sentir frio, filha. Ora, vou com o casaco, entra na discoteca, no outfit. Não, não, não. Não, não. Obrigada. Tira a foto onde? Não sei, mas vai ficar tirada. Está gelado. Não dá pra cá. Estou a gelar. Por antes? Estou a sério. A minha tinha encontrado uma geleta para me salvar. Minha mãe estava me investigando. Não dava. Não dava. Deixa eu só fazer a depilação. Nossa senhora, agora é top só. Estava tipo o coisum. O filme, uma bela, é a fera. No caso, eu era a fera. Está muito bonita. Não tem gosto. Olha, a futura não vai ser mais por causa do vidro. O vidro faz sombra. Vocês não pensam? É que não tem coisa. Eu não tenho sentido. Vocês são assim, minhas guerreiras. Porque eu não vou tentar fazer uma coisa boa. Não tem sentido frio. 4, 3, 2, 1. Então, meu people, eu vou ter que fazer essa despedida bem baixinha para todo mundo a dormir. Já são 6 horas do dia 1 de janeiro. Eu e a Márcia fugimos daquela discoteca dos brancos, né? Vai para o ambiente que também não estava lá grandes coisas. Eu vou tirar a maquiagem de dormir. E amanhã, sei lá o que eu vou fazer. Só sei que eu estou orgulhosa da minha churra. Mas sei lá, sei lá. Fiz lá com a boca dele coisa. Desenhei. Fiz lá com a boca dele coisa. Enfim. Feliz ano novo. Até a próxima.